Olá, aqui é Maude Salazar e eu estou aqui no Instituto Mindaré, nas nossas aulas online de meditação e alquimia dos cristais. E hoje nós vamos falar sobre a calcita óptica. A calcita óptica branca transparente, ela nos traz clareza, despertar e sintonia com as energias superiores, com o nosso eu superior. A calcita óptica, ela trabalha principalmente no despertar do chacra frontal, mas também no poder da visão. Daquela visão além, trabalha expandindo a nossa consciência para que a gente possa tornar a nossa mente mais receptiva as questões dos planos sutis da realidade, do mundo atemporal. A proposta da calcita óptica branca transparente é o de aceitarmos novos conceitos, nos abrirmos para coisas diferentes, conceitos diferentes do que nós estamos acostumados. Então, ela ajuda com que a nossa mente se abra para outras dimensões. Por isso, esse cristal nos ajuda muito no despertar. Além disso, a energia da calcita óptica facilita a compreensão dos símbolos, dos avisos. A calcita óptica nos ajuda muito nesse despertar da visão espiritual. Com esse cristal, nós adquirimos mais visão e sabedoria. Aprendemos que podemos nos conectar com as nossas crenças de onde estivermos, sem a necessidade de estar em um templo ou com uma imagem à nossa frente. A grande dificuldade, nesse sentido, é que a nossa mente só entende o que vê. E por isso, a calcita pode ser uma grande aliada no despertar, para que a gente possa compreender o que a gente não vê. Ela nos ajuda a focar a mente na meditação, auxiliando a abertura do canal da intuição, entrando em sintonia com o nosso eu interior. Ela tem um poder muito grande, a energia desse cristal, da calcita óptica, de nos ajudar a ver, a ver aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, ver além do material. Então, ela é muito importante para que a gente possa entrar em contato com a nossa verdade interior. Muito importante para que a gente possa ver essa verdade. Não só a entrada em contato, mas o ver. Então, ela é um cristal de visão. Visão clara. E ela também nos ajuda a aumentar a nossa confiança nessa percepção. Assim como os demais cristais brancos transparentes, ela amplia e purifica a energia de pessoas e ambientes. Assim como os demais cristais brancos transparentes, ela amplia e purifica a energia de pessoas e ambientes. Ele te faz entrar em sintonia, que seja consigo mesmo, com pessoas, com um trabalho, com sua espiritualidade. Facilita o autoconhecimento, estimula a agirmos de acordo com a nossa intuição. Porque não basta ter a intuição, é importante você agir de acordo com a sua intuição. Ele também é um cristal que ajuda na memória, ele facilita, ele ajuda, facilita o aprendizado. Ela é muito indicada para deixar na mesa de estudos ou de trabalho. Esse cristal, também junto com o cristal transparente, o branco transparente, ele também tem o poder de equilibrar todos os chakras. Limpar e equilibrar. Em uma meditação ou limpeza energética, ela melhora nossa vibração, purifica nossa aura e eleva nosso pensamento. Ele vai estar elevando a sua vibração, ele vai aumentar a sua sintonia com a sua intuição. Então você vai sentir uma paz muito grande e uma certeza daquilo que você quer fazer. É um cristal muito importante para isso. É uma pedra que promove a sintonia com o seu eu superior, com a sua intuição principalmente, uma conexão com a sua intuição e ela promove também paz, harmonização. Ela fortalece, ela restaura. Então é muito importante para quem quer aprender a lembrar coisas, esqueceu aqui, então lembra. Ela ajuda na lembrança, a trazer a tona. Ela permite que a pessoa entre em sintonia com a realidade de forma prática. O que e como? Claro, objetivo. Para alcançar os objetivos com clareza. Então é um cristal que nos ajuda na clareza, na visão clara das coisas internas e externas. Então hoje ficamos por aqui. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Espare sempre coisas boas, porque de alguma forma isso vai voltar para você. Até a próxima. Namastê. E aí Amém.